Salve, salve galerinha do YouTube, beleza? Nesse vídeo eu vou ensinar vocês como digitalizar documentos em PDF Bom galerinha, vamos lá Você vai precisar baixar aqui o aplicativo do Google Drive, tá? Se você não tiver aí no seu celular É... após isso galera Após você entrar no aplicativo, você vem aqui na opção Mais, esse maisinho aqui ó, no cantinho embaixo Depois disso você tem essas opções aqui Depende se você já tem a foto do documento Se você tá em alguma pasta Aí você que decide onde vai tá o seu arquivo Mais o meu Eu vou digitalizar aqui ó Eu vou vir nessa opção digitalizar Durante o uso do aplicativo E aqui ele vai me dar essa opção da câmera Que é pra mim tirar a foto E o documento sair em PDF Tá? Eu vou tirar a foto daqui Desse... Desse... Isso aqui é um manual da câmera, tá? Então eu vou tirar aqui a foto Tirei Agora eu vou vir aqui no V Ó, pronto Digitalizei aqui Aqui pessoal É onde você pode tá configurando aí o seu documento Pra ver se ele ficou bom ou não Se ele ficar bom, beleza Mas se ele ficar ruim Você pode voltar e tentar tirar uma foto melhor Aqui nessa opção de cores ó Tem a cor Que é esse tamanho Que é esse tom claro E branco Que você viu agora Mas se eu tirar esse tom branco Ó, o jeito que ficou O jeito que ficou a foto Então Tá muito ruim hein O que que eu posso fazer ó Preto e branco não Aí vai dar sua escolha Beleza pessoal Eu vou colocar em Em cor mesmo Que foi a que ficou melhor Também posso Tá mudando aí ó Pra vertical e horizontal E também posso fazer Tá fazendo o corte aqui do Do documento Ó Concluído Beleza Bom pessoal Após isso eu vim aqui em salvar É Vai ter essas opções aqui ó Você pode colocar o nome do seu arquivo Do seu documento Local Meu drive E a conta é essa do meu e-mail aqui Onde eu tô Onde eu salvei o Google Drive Depois eu clico em salvar Tá Ó Fez o upload Agora eu clico aqui nos três pontinhos ó Aqui eu posso tá Enviar Enviar a cópia Enviar tipo assim Pra alguém no Whatsapp Ou eu posso fazer o download aqui Ou imprimir Beleza Bom Espero que todos tenham gostado Se você gostou Deixe um like E se inscreve no canal Tchau Tchau